Trailerandos e trailerandas, hoje nós vamos mostrar aquele trailer que eu tinha prometido no vídeo anterior, quando a gente teve outra vez aqui em Itu. Você não assistiu? Dá uma olhada aí, vale a pena. Olha o bichão que nós vamos conhecer hoje. Dá uma olhada! Pois é pessoal, estou aqui então com o Marcos da Itu Trailer e ele vai contar... Bom dia Marcos, obrigado por receber aqui os Trailerandos. Obrigado você por estar aqui com a gente e ter esse privilégio de participar do seu canal. Hoje nós vamos dar uma olhada nesse trailer enorme aí. Marcos, primeira coisa, conta pra gente, esse trailer ele veio com clientes específicos? Sim, sim, nós temos alguns clientes que andam de rali, praticam alguns esportes, né? E aí esse cliente nos encomendou esse modelo que é um Toy Roller, né? Toy Roller é um tipo de trailer, ele é um quinta roda, que ele, além de ter toda a sua parte de casa dentro, ele tem um espaço na parte traseira do trailer, onde o cliente pode levar o seu brinquedo, né? Ele pode levar suas motos de cross, pode levar o seu TV, pode levar até um jet ski se quiser dentro do trailer. Nós vamos mostrar tudo isso aí. Antes que você pergunte quanto custa, qual é o preço, olha, esse é um modelo específico que veio especificamente importado pra um cliente. Então se você tiver curiosidade, entra no site americano, eu vou deixar o link aí embaixo com a descrição técnica, também não vão ficar falando aí, ah, tem tanto de pé direito, tanto de altura, tanto de largura. Eu deixo escrito, nós vamos hoje mostrar essa maravilha. Se você tiver curiosidade técnica, dá uma fuçada aí que você vai acabar achando todos esses detalhes aí. Não, e até porque também, Ricardo, o preço, ele tá ligado ao dólar, né? É, por certo. Então o preço que nós falamos aqui agora pra você não é o preço de amanhã e nem o preço de ontem. Então, assim, é muito complicado falar preço, né? Mas, assim, eu quero explicar que a Itu Trailer, além de trazer os trailers de linhas da Unibago e da Jaycon, nós trabalhamos com todas as linhas de trailers dessas duas marcas sobre encomenda. Porque você vê, a Jaycon mesmo, só na linha de trailer de reboque, eles têm 11 ou 12 linhas. E cada linha dessa tem aproximadamente 10 a 15 plantas. Então tem mais de 170 plantas diferentes. Então se você estiver interessado em um trailer específico que não é trazido regularmente, porque é claro, é uma empresa, ele traz regularmente aquilo que sai mais, óbvio. Agora, de repente, você tá afim, não, eu conheci um outro modelo tal, traz também. Faz uma ligada. Faz uma apotação, trazer a mesma exclusividade. Isso aí. Vamos conhecer o Jaycon aí. Bom, como eu disse da outra vez, Ricardo, esse trailer aqui, ele abre a traseira aqui. Essa tampa traseira, ela vira uma rampa onde pode subir os veículos, né? Depois de formada essa rampa, você consegue deixar ela na posição aqui de 90 graus em relação ao trailer e formar um deck. Nós vamos montar depois o deck lateral, que o deck traseiro é igual ao lateral. Então, além de você ter a rampa, você depois tem uma varanda aqui fora. Tem o toldo ali fora da varanda também, tá? A iluminação, todo o sistema aqui pra trabalhar aí. Gente, o negócio é tão grande que pra filmar fica até difícil, ó. Dá uma dimensão. Bom, além de ser um trailer super grande, ele também é um top de linha esse aqui, tá? Então, você percebe que as janelas hoje não têm os frames aqui de alumínio. Então, essa é uma coisa que deixa eu ter um pouco mais caro. Ele tem duas portas de acesso. Uma porta que dá direto na garagem aqui e uma outra porta que dá depois na área social do trailer. Aqui é o deck que eu vou abrir pra vocês verem como é que funciona. É muito legal. Vocês terão uma ideia da altura do bicho, ó. A escada é de quatro degraus, hein? Sendo que, né? Olha a altura aqui, né? Um, dois, três, quatro, pra chegar lá. São três eixos. Ele tem uma capacidade de carga de 1.500 quilos. Por ser top de linha, ele tem um sistema de nivelamento automático também, como o Oakley 31BHDS do último vídeo. Então, ele nivela sozinho automaticamente. Ele tem um sistema de jumelo de extremo conforto, ou seja, independente da situação da estrada, o trailer se mantém sempre alinhado dentro. Então, menos vibração dentro do trailer, né? Então, isso é muito legal. Depois eu vou mostrar por dentro, é claro. Como o trailer americano, ele também tem sistema de calefação. Isso é comum nos trailers americanos. E olha só o tamanho dos maleiros aqui, ó. Dá uma olhada. E fora, fora. Espaço gigante, hein? Ó, pra você ter uma ideia, Diana, vem aqui. Se enfia lá dentro. Ah, obrigada. Ó, deixa que eu me enfio. Muito amigo, hein? Tá pra fazer quase um quarto aí dentro. Deixa eu abrir outro após pra lá. Ricardo, se aquele era grande, imagina esse aqui agora, ó. Nossa. Nossa, isso aqui dá pra comer aqui dentro, gente. Dá uma olhada. É muito grande, cara. Aqui, ó. Dá uma olhada nisso. Eita, nós. Isso aqui é pra levar a sogra, hein? Vixe, Maria. Outra coisa que é super interessante, né? Como eles usam muito isso no deserto, nos Estados Unidos, por acaso de usar os seus UTVs, né? Os carros de deserto. Então, o UTV tem um sistema de energia próprio, com gerador Onan, de 5.500 watts já. Sistema de engate quinta roda, né? Explica um pouco, pessoal que não conhece, como é que é esse sistema de engate. Você coloca um... Vamos dizer, o que seria a fêmea na traseira da caminhonete? Isso. Tem a caminhonete instalada ali, depois eu vou mostrar pra vocês no vídeo. Então, é o mesmo sistema do caminhão, da carreta no Brasil, do cavalinho, então. Então, isso aqui poderia ser considerado uma carreta e a caminhonete um cavalinho. Então, é super seguro o sistema, é o pino rei que a gente fala, né? A gente coloca a base da caminhonete, depois que engata e desengata, é muito fácil de engatar. Praticamente igual o engate de uma carreta. Você vê que você tem ali a quinta roda, né? Você dá uma ré, ele engata... Você dá uma ré, a hora que ele bate no pino lá dentro, automaticamente ele fecha o pino. É automático. É automático. Bateu, fechou. Pra desengatar a malavela... Pra desengatar, você vem aqui, você puxa a trava aqui, ó. Que agora tá aberto já, né? Você puxa a trava, abre ela, que não deixa o pino aberto. Você tira a caminhonete ali dentro. Tem o pino de segurança aqui, uma tomada elétrica pra ligar o trailer. Olha que legal, Ricardo. O trailer tem tanques de combustível. Você pode abastecer no posto de gasolina os combustíveis, pra quando você tiver depois, usando o seu Sport, você ter uma bomba própria pra abastecimento. Com bomba, anti-chama, com tudo certinho, já instalado no trailer. Então você abastece os seus carros, a sua conta, com o próprio combustível que você carrega no trailer. Tem uma escada de acesso. E aí, todos os seus americanos podem subir em cima do teto, né? Um tremendo slide-out aqui nessa lateral esquerda. Gigante. Gigante, gigante. Gigante são dois, né? São dois. E esse aqui é só da sala. E aquele próximo ali são os guarda-roupas do quarto. Meu Deus. O americano adora um guarda-roupa, né? Sistema de aquecimento através de bolha. Enfim, isso aí tudo você já encontra nos trailers da Jacob e nos trailers da Winnebago. Tem um sistema de sapata, né? Ah, sim. O sistema de nivelamento do trailer é todo automático, tá vendo? É alto level. Você apertou aqui, automaticamente ele já abaixa as sapatas, já desengata, depois já nivela o trailer. Isso aí é tudo automatizado. Se você não viu o funcionamento disso, quando a gente apresentou, como é que chama o modelo lá? 31BHDS. 31BHDS. Procura aí nos vídeos, a gente tem o 31BHDS, tem esse sistema e a gente mostrou ele funcionando. Dá uma olhada aí que você vai ver. Aperta um botão e vira as costas pra abrir a cerveja, velho. Vou mostrar pra você agora aí, Cardo, e pra vocês do trailerando, a abertura do deck equilateral. Lavanquinha. Outra alavanquinha. Desceu. Puxou o deck. Ele tem a mola ali, você vê que é muito fácil de erguer e subir, ó. A mola subiu ali, ó. Tá montado o deck. Gente, olha isso. Nós temos o guarda-porpa aqui, que a gente vai abrir aqui, ó. Agora você imagina você estando com esse deck de frente pra uma praia, com uma mesinha ali, o seu vinho branco, o seu espumante, ou a sua cerveja, e curtindo. Isso é uma casa, né? Uma casa de campo com a vantagem. Se o vizinho tá chato, você muda. E como eu te falei, esse mesmo deck, ele também tem aqui na traseira. Quando você abaixa até pra traseira, você forma um deck e depois é lateral. Ele pode funcionar tanto quanto com a rampa e deck. E deck. Vamos entrar lá dentro agora? Bora. Vamos estudar o deck primeiro? É. Olha aqui, ó. O deck tem uma porta de vidro pra segurar o ar-condicionado aqui dentro. Tem uma porta de tela também, ó. Você tem o acesso ao deck aqui por fora. E é claro, né, gente? Vamos abrir o toldo aqui, porque ninguém merece tanto som. Olha só o tamanho desse toldo. Ele vai fora do deck. Venha, Deus. Gente, eu nasci pra isso. Aqui no deck nós temos também a televisão, som externo, então o cara tá aqui vendo os filhos brincar de motocross, vendo os filhos brincar de kart, enfim, pra qualquer finalidade serve esse trailer aqui. E tem o toldo na traseira também, na porta traseira. Bom, vamos lá, Ricardo. Aqui nós temos uma central de comando, onde você conecta, consegue controlar os slide out, os toldos, o comando do gerador aqui, você dá o start do gerador aqui. Então você tem realmente uma central elétrica aqui. Você liga o gerador aqui? Por aqui, o gerador é partida automática. Legal de cordinha, nada, nada. Não existe nada disso. Botãozinho. Inclusive tem um orímetro, pra você ver quantas horas foi usado o gerador. Esse trailer é tão tecnológico, Ricardo, que ele tem um sistema aqui de, de, como é que fala, automação. Então você abaixa no seu celular esse aplicativo aqui, então pelo seu celular você consegue mexer no slide out, mexer na iluminação, mexer no toldo, mexer nas portas, mexer no nível, mexer em todo o trailer através do seu celular. Olha só, vamos com a luz aqui, quero apagar a luz daqui, na sala. Apagou a luz. Se eu abaixasse o aplicativo no meu celular, eu faria isso pro meu celular. Meu celular. Apagou a luz aqui, acendo a luz, all, todas as luzes estão acesas, off, todas as luzes estão apagadas. Aqui eu mexo no toldo, eu tenho aqui o toldo 1, o toldo 2, então eu posso abrir e fechar o toldo por aqui, eu posso abrir e fechar a porta, posso abrir e fechar o nível, aqui é o nível, ó, o negócio do nível, ó, pra nivelar o trailer, tá niveladinho agora. Então tá tudo aqui, eu posso mexer tudo por aqui. Sensacional. Bom, vamos lá. Tem um mega sistema de som e televisão, tá, esse sistema, essa marca, Furion, é uma marca top nos Estados Unidos pra fazer som, inclusive ele tem um subwoofer aqui, ó, pro som, ele tem o tall bar aqui, ó, da, sound bar, né, da televisão. Não podia faltar também a lareira, né, como nos outros ali, ó, não podia faltar a lareira. E olha só aqui esse sofá, esse sofá aqui é um verdadeiro sofá do papai, você aperta o botão aqui, você tem todos os controles aqui, desde a iluminação da sala, até deixar o sofá retrátil, tem massagem no sofá, o sofá massageia, todos os sofás aqui massageiam. E ele, você tem o sistema depois aqui pra recolher, aí, depois tem a luz aqui pra apagar as luzes aqui, e se esquentar, ele tem o sistema de refrigeração. Olha, esquenta, começa a esquentar. E você tem a opção de pôr e tirar as mesas, né, você tem aqui a posição de mesa. Tem várias posições, né. É, você pode pôr e colocar as mesas. Todas as janelas tem o blackout, mais a tala mosquiteira, além da iluminação direta, ele tem a iluminação indireta de LED, como também na cozinha, tem toda a iluminação indireta aqui na LED, né. Bom, tem uma pequena geladeira, né. É uma by side, né. Com uma ice maker aqui ó, fabrica gelo. Já com trava. Travou. Travou. Travou, já era. Correto. Cozinha completa, tô com todos os equipamentos inox, o exaustor tá debaixo do micro-ondas aqui ó. Olha o tamanho desse micro-ondas. Nossa, tá gigante. Olha o tamanho disso, gente. Daquele que tem... É forno. Gril, forno. Da Furion, né. Todos os equipamentos são Furions. Furions aço. Ó. Balcão de trabalho lá do... Olha isso. Sol de balcão. Olha a empresa inox. Uma cuba super funda. Torneira. 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 Profissional. Aquelas profissionais lá de Masterchef. É uma casa de luxo, de alto luxo. Não acostuma mal, né. Sabe que só passeando. Bom, vamos entrar aqui agora nos aposentos. Nós temos um guarda-roupa aqui, que é um... Vamos falar que seria um roupeiro, né. Tá. Pequeno roupeiro aqui no corredor. Vamos entrar no quarto. Dá uma olhada no quarto. Olha o tamanho da cama. Nossa. Uma king size. Televisão. É king mesmo. É king, né. Essa é king, né. Não é queen, não. É king. É o tamanho da nossa de casa, Diana. Tudo com USB nas tomadas. Uma outra televisão no quarto. Ar-condicionado adultado. São todos os dutos do ar-condicionado. Você tem um controle individual pro quarto. Do ar-condicionado do quarto. Tá. Você tem uma passagem aqui. Ah, eu vou abrir o guarda-roupa aqui de novo, ó. Outro guarda-roupa no quarto. Você tem aqui, ó. A cômoda com as gavetinhas. Todas as penteadeiras. Esses guarda-roupas são do slide que você tem? São do slide. Tá aberto aqui. Nós estamos com esse slide aberto agora aqui, ó. Tá. Aqui está encostando na parede. Tá. Esse e aquele outro. Aquele lá é uma peça só. Tá. E você tem entrada do banheiro estilo suíte. Você tem dentro do quarto, você consegue acessar o banheiro. Ah, você pode entrar por fora. Por fora e por dentro. Tem duas passadas. Essa porta lá fora e aqui dentro. E isso realmente é uma banheira. É uma banheira americana, né? É. Exatamente o tamanho do banheiro americano. Banheira aqui. Uma pia. Pia grande. Espaço. Armário. Todo dia no McDonald's. Se você escolhe dois passos por diferente... E aqui você pode agora sair. Sair por fora. Esse aqui, para vocês terem ideia, é onde está o engate lá fora, né? Sim, exatamente. Essa parte aqui é a parte do engate. A parte do engate. O quarto. Uma frentona. Bom. Aqui nós temos mais uma cama de solteiro aqui, ó. Que tem acesso através de uma escada. Então passa lá para cá. E você não vai acreditar. Quero que você suba lá para você ver. Tem que ver para mostrar para o torneirão. Tem uma cama de assim e uma cama de assim, ó. Ah, você está brincando. Tem duas camas lá em cima. Segura aqui, Diana. Vamos conferir. Vamos conferir isso aí. Gente, olha o pé direitos isso. Meu Deus. Presta a câmera aqui. Gente, dá uma olhada nisso. Essa é a cama. E aqui tem outra. Bom, pessoal, estamos aqui agora na área de... Vamos dizer assim, na garagem do trailer, né? Essa é a garagem. Olha que incrível essa garagem. Nós temos ali uma cama de casal. Que está guardada no teto. E ela desce através desses trilhos aqui. E aqui nós temos os sofás aqui. Que se transformam em uma outra cama de casal também. Nossa, mas quais pessoas cabem aqui? Vamos contar. Dois ali, quatro, seis, oito. Oito pessoas. E o sofá. É, fora o sofá. E olha só que legal aqui. Tem um segundo banheiro para esse pessoal aqui da garagem. Entendeu? E você acha que o pessoal da garagem sofre? Não. Tem ar condicionado também. O ar adultado, som independente. Todos os controles aqui. Então, por exemplo, se você vai colocar o carro aqui. Você abre aquela porta. Abre aqui, ó. O deck, né? Que seria a rampa. E depois você tem a opção de fechar ainda aquela porta com as telas. Está vendo? Tem duas portas que fecham aqui, ó. E você pode tirar aqui, ó. Porque a tela está aqui, ó. Tá. Então, você fecha o seu inteiro inteirinho. Você fica tudo fechado. Você abre aqui, ó. Para você ir lá na forma do deck. É que eu não consigo montar o deck aqui. Agora que está encostado atrás dele lá atrás. E aqui, ó. É quando a gente começa a subir. As camas. Para poder colocar o carro. Está vendo? Botão ali. Olha isso, gente. E aquela escada que está ali, ó. É a escada que depois a gente põe no deck, ó. Olha só que legal aqui. Vou formar a cama aqui, ó. 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 Olha a engenharia disso, ó. E não é uma caminha, né? É uma cama. É uma baita cama. E agora eu vou subir ela até o teto para que eu possa entrar com o carro aqui dentro. Tem a luz embaixo. Então, quer dizer, você pode descer intermediariamente. Desce a outra. Isso. Posso deixar aqui no sofá. Eu tiro essa mesa aqui. Essa mesa aqui. Desce mais ainda, né? A mesa tira. Depois, quando eu monto a cama na parte de baixo. A primeira cama, você vê que ela tem um pé aqui para apoiar, né? Tem um pé que você apoia aqui depois no chão, né? Na cama, para dar um apoio no pé. Você lembra. Mesmo depois que você derguida, você tem a iluminação aqui embaixo. Tudo para você colocar o carro. E essa mesa aqui sai, né? Ela desencaixa daqui e sai. Aqui nós temos a rampa. Essa escada aqui. É uma escada que você depois monta a mesa toda. Você monta ela no deck. Você pode subir e descer no deck traseiro. E tem tudo aqui. Ar-condicionado. Sistema de calefação. Tem um sistema de ar aqui. Você pode ligar o compressor aqui. Vai ter um sistema de ar aqui. No trailer. É uma oficina mesmo. Uma oficina mecânica. Com todos os ganchos para os carros. Como eu te falei, você pode levar até 1.500 kg daqui. Você dá para levar um carro aqui. Carro, kart, moto. O que você quiser. Muitas motos, né? Muitas motos. E olha que legal aqui, ó. Eu vou até mostrar para a Diana isso aqui, ó. Olha que... Você vai estar varrendo o chão aqui, ó. Chegou com o lixo aqui, ó. Você abre e joga o lixo para dentro do aspirador de pó. Ou você abre aqui, ó. Conecta a mangueira e usa o aspirador de pó para usar. Ele já vem com o aspirador de pó embutido. E aí, Diana? Tranquilo, né? Seu nome é ou não? Muito grande. Muita areia para o seu caminhão. Muita areia. Olha só, gente. Até aspirador de pó. É isso aí, pessoal. Esse aqui é o Jacob Sysnick. 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 Eu vou deixar o link oficial da Jacob para esse modelo. Vou deixar os dados técnicos traduzidos. Porque você sabe que aqui é um negócio de... A americana adora uma onça cúbica, um pé quadrático. Vou deixar as medidas traduzidas para você entender, em metro e tal. Para você ter uma ideia da dimensão que é essa coisa gigante aqui. Esse trailer. Esse sonho de consumo aqui. Que é o trailer da Jacob. Marcos, obrigado. Obrigado, Ricardo. Obrigado você por estar aqui com a gente. E olha, se você não conhece o trailer, vem conhecer. Tem muito trailer aqui. Trailer que você vai poder comprar. Trailer usado. Trailer semi novo. Trailer mais antigo. Trailer para alugar, né? Sim, claro. Nunca experimentou. Aluga um trailer. A gente deixou a dica lá no outro vídeo. Se você não assistiu sobre trailer mais barato lá. Aluga um trailer para experimentar. Vê se é a sua cara. Dá um pulo aqui para passear, né? E agora nós temos o trailer americano. Jacob para locação. Olha lá. Entendeu? É esse que você depois vai querer comprar. Exatamente. Pensa bem você vem, hein? Tem café para o pessoal? Tem, tem. Com certeza. Vem tomar um café aqui dentro do trailer. Vocês abrem de sábado. De sábado estamos abrindo até as 13h30. Então, sabadão, pega uma manhã e vem tomar um café aqui. Qualquer sábado menos feriado. Isso, isso, isso. Feriado o pessoal dá uma folga. Um abraço. Obrigado, Marcos. Obrigado mais uma vez. Obrigado a vocês. Se vê trailerando por aí. Tchau. Tchau.